Fala Silvano. Fala Renatão, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Mais uma, vamos que vamos. Vamos que vamos. Você vai colocar alguma apresentação? Sim, posso já compartilhar a tela aqui? Manda bala. Já está vendo? Fantástico, você tem até às 11h55, pode dar seu show, isso para mim eu estou aqui do lado. Maravilha, bom dia pessoal, obrigado CT Segurança por essa oportunidade de a gente trocar experiências e informações sobre novas soluções de segurança agora para a indústria. E falando em indústria, eu tenho aqui uma apresentação para auxiliar só a minha fala. A gente tem na indústria, claro, a segurança como ponto principal, mas os drones podem colaborar com outras atividades, também bastante recorrentes e importantes na indústria. E uma delas é a inspeção. Então você tem o drone voando sempre, né? Num plano que te dá uma visão ampliada de todo o perímetro. Então com isso a gente vai ter facilidade de fazer inspeção de telhado, equipamento e outras necessidades que normalmente acontecem no dia a dia de uma indústria. Tanques, tubulações e várias outras. Então o drone tem a possibilidade de trazer essas imagens em tempo real do alto com bastante nitidez. Ou seja, uma câmera de drone hoje transmite em 4K. Então você tem bastante resolução. Existem softwares específicos para fazer identificação de não conformidade em telhado, por exemplo. Então isso é uma outra aplicação possível. E, claro, a gente tem a condição de fazer a ronda, seja ela perimetral ou nas partes internas da indústria. identificar ainda veículos que estão estacionados em locais proibidos. E até como um cliente nosso usa bastante bem, ele utiliza o drone sobrevoando o parque industrial dele e usando o alto-falante para trazer informações para as pessoas que estão ou fumando em local proibido, andando fora da faixa de pedestre. e uma série de sinalizações, uma espécie de comunicação via drone. Então, além, lógico, da ronda. Então a gente tem aí quatro principais atividades possíveis a serem executadas com um drone numa unidade fabril. São a identificação de pessoas e veículos em locais ou em situações indevidas. a vigilância de todo o entorno, zonas de mata, enfim, locais de difícil acesso por uma equipe que está de moto ou de carro, até mesmo a pé. Então a topologia não é um problema para os drones. E a ronda perimetral, ficar executando essas rondas de forma continuada em todo o perímetro, seja de dia, seja de noite, fazendo uso de holofote ou de câmeras térmicas. E o que a Airscan tem de diferente nessa entrega é justamente um software, uma plataforma que permite-se automatizar esse voo, onde a gente determina um trajeto virtual que o drone tem que seguir. E ele aqui, nessa imagem da direita na tela, ele vai seguindo essa linha vermelha, uma espécie de trilho virtual pré-determinado. E a cada pontinho desses vermelhos aqui, ele pode ter uma atividade distinta. Ele pode aumentar o zoom da câmera, rotacionar o drone para trazer uma imagem de um outro ponto, segue para o próximo, no próximo pontinho vermelho ele executa uma outra atividade, e assim sucessivamente. E da mesma forma que se cria uma ronda, podem se criar N rondas, ou seja, eu tenho já um preset de rotas de voo desse drone, e a cada vez que ele tem que voar, o operador precisa pôr o drone para fora da guarita, ligar, ele vai assumir ali já a missão que está previamente determinada, decolar, executar essa missão, essa rota pré-determinada, fazendo todos esses presets de câmera, transmitindo as imagens em tempo real, e gerando alertas, inclusive, se for detectada uma presença humana, ou de um veículo em alguma área não permitida. Então, a gente tira o foco do operador ter que pilotar o drone, para que ele tenha atenção na segurança, ou na inspeção, ou seja, nas imagens que ele está recebendo, e que ele tem que avaliar, para tomar alguma medida, ou fazer algum tipo de registro. E essas imagens, elas são transmitidas do drone, para essa central de operações, e essa central, o nosso servidor, pode compartilhar essas imagens com outras aplicações. Então, não só o operador tem acesso a essas imagens em tempo real, transmitidas pelo drone, como também essas imagens podem ser compartilhadas em tempo real, para outras aplicações também. E claro, a qualquer tempo, essas imagens estão lá armazenadas em servidor, e podem ser revisitadas, avaliadas, enfim, é possível se ter acesso a elas. e a plataforma ainda traz a inteligência artificial, que vai trazer uma alerta, que pode ser enviado por SMS, para um grupo ou o gestor daquela operação. Então, a gente pode, num exemplo aqui, imaginar uma indústria com cinco unidades Fabris, eu tenho um drone em cada uma dessas operações, os operadores localmente, cada um está assistindo a sua operação, e uma central de monitoramento pode assistir a cada uma delas, em tempo real, ou imagens gravadas, e ainda vai poder, também por meio da ferramenta, emitir relatórios para saber se as rondas foram feitas, que horário que elas foram feitas, se foram feitas por completo ou não, se teve alguma incidência dentro daquele período da ronda. Então, ela permite que se audite a operação de cada localidade, e a gente, a cada tarefa, atividade que é feita dentro dessa ferramenta, por aquele operador devidamente cadastrado, ela pode ser resgatada através do log, e a gente saber tudo que foi feito na plataforma. Então, é uma ferramenta que possibilita, não só gerenciar o voo do drone, mas também gerenciar todas as multi-operações que se pode ter, utilizando um drone para a segurança. E aqui, eu trago algumas imagens de unidades Fabris, filmadas com um drone, o drone aqui, ele está em uma altura bastante alta, e aí a questão da altura, que sempre nos perguntam, é regulável, então você tem a possibilidade, principalmente, de regular a câmera do drone, para você conseguir dar o zoom, e focalizar exatamente onde você precisa, e, lógico, a opção também de fazer a aeronave descer, mudar a sua altitude. Então, aqui a gente pode ver bastante bem, não só o trânsito das pessoas ali dentro da unidade, como também é possível ver os telhados da unidade. Então, você consegue fazer, ao invés de ter que abrir um chamado, junto à segurança do trabalho, contratar uma plataforma elevadiça, ou alguma outra ferramenta, para conseguir acessar essas partes superiores, é só levantar o drone e fazer a inspeção. Ali a gente vê um telhado, que tem uma situação ali duvidosa. Dá para aproximar a imagem, levar o drone até ali, e descobrir exatamente qual que é o impacto ali, qual é a real situação. E aí, falando de período noturno, a gente tem nesse vídeo também, numa unidade Fabril, o holofote do drone, focalizando aqui uma situação, um exemplo. Então, a ronda, ela pode acontecer tanto de dia, como no período noturno, com uma boa nitidez das imagens, os mesmos alertas, enfim, toda a operação que se fizer necessária. E ainda o recurso do áudio, que eu falei anteriormente, que, por exemplo, se essa pessoa aqui, fosse uma pessoa que não tivesse permissão para circular por aqui, o drone poderia abordá-la e mandar uma mensagem pedindo para se retirar ou com alguma outra informação. A gente pode ter ali, da mesma forma, um preset de áudios, vários áudios pré-gravados, até porque as situações, elas se parecem muito, elas se repetem. Então, é a pessoa que circula em local errado, o caminhão que fica aguardando por uma nota fiscal ou alguma liberação também no local errado, ou pensando no entorno, gente circulando ali por um perímetro estendido da planta que não deveria estar. E aqui a gente tem uma outra situação, numa outra unidade Fabril, o drone voando no período noturno, e aqui eles têm uma ronda específica de inspeção. então o drone, ele executa essa ronda acompanhando aqui, transmitindo as imagens dos equipamentos e ainda ele faz uma medição de algumas tubulações que tem uma faixa de temperatura que elas têm que operar diariamente e a câmera térmica auxilia para se identificar a que temperatura esse equipamento está trabalhando. Então, além das questões da segurança, da ronda perimetral, a gente tem aqui a questão da inspeção dos telhados, a inspeção térmica, a inspeção de tanques e outras N aplicações dentro de uma indústria. Então, aqui é a mesma imagem que a gente viu anteriormente, só que agora do ponto de vista da câmera térmica. para se fazer aferição de equipamentos que têm essa necessidade e normalmente se faz isso dentro de uma determinada periodicidade, o drone também pode ser considerado. E aí, por que eu estou falando isso? Além da aplicação, também é o custeio. Então, normalmente quando a gente vai falar de implantação de projeto de drone, a área de segurança tem lá um budget sempre restrito, sempre sujeito a cortes e sustos e pode recorrer à composição eventualmente de um budget com outras áreas que também vão se favorecer dessa solução como um todo. Então, é possível criar uma operação que vá combinar todas essas necessidades atendendo a uma, duas ou três áreas dentro de uma mesma organização. e a gente faz essa entrega sempre por meio de um parceiro, integrador, uma empresa de segurança patrimonial, mas a gente cuida da entrega ponta a ponta. Isso significa fazer um estudo de viabilidade técnica, entender se aquele perímetro tem condição de voo por proximidade de aeroporto, por topologia, por algum tipo de interferência magnética, por exemplo, e validado tecnicamente a gente vai fazer a validação legal, ou seja, vamos procurar o órgão responsável e fazer toda a documentação daquele projeto, as alturas de voo respeitando a legislação e então temos uma validação técnica e uma validação legal. Feito isso, é capacitar a equipe que vai operar esse sistema na ponta, por sistema entendam, por favor, a plataforma que vai fazer o gerenciamento das rotas e a aeronave, ou seja, a gente vai treinar novos pilotos que vão estar devidamente cadastrados junto à ANAC e a cada vez que esse cara for voar, ele tem lá que fazer um login e a gente sabe que é ele que está ali operando aquele drone. Também cuidamos de toda a parte de seguro dessa operação, lógico, a entrega dessa plataforma para gerenciamento de todas as rotas de voo, o drone em si, um drone backup, ou seja, se o drone quebra, a gente tem uma aeronave reserva para a operação não ser interrompida, a manutenção preventiva e corretiva e o helpdesk de todo esse ecossistema, ou seja, a empresa contratante não precisa se preocupar com legislação de drone, por ter equipe que não está preparada e por não saber como é que funciona e os melhores ganhos e aplicações que ela pode ter com um drone. Tudo isso faz parte da nossa entrega justamente para assessorar de ponta a ponta a operação, entregue, operada, na verdade, pelo nosso parceiro que é quem faz a execução no dia a dia. E para quem quer ser um parceiro a Airscan, aqui tem na tela uma imagem de um formulário web que a gente tem justamente para conhecer mais parceiros e conseguir levar essa nossa solução a mais indústrias. A gente já tem diversas operações com indústrias de todos os perfis química, eletroeletrônico, enfim, diversas delas. Centro logístico também fazem parte dessa cadeia, os portos na sua parte de logística. enfim, a abrangência é bastante grande e a indústria pode tirar muito proveito dessa operação, inclusive minimizando o número de rondas realizadas pelas equipes de moto ou carro. Principalmente naquelas que estão mais afastadas e tem uma questão de estar próximo de morro e mata, o drone resolve muito bem essa situação e ainda vai minimizar o risco de exposição da equipe de segurança, porque em acontecendo uma tentativa de invasão, quem vai se deparar primeiro com o invasor ou os invasores é o drone. E aí a equipe está assistindo essas imagens e vai poder fazer toda a tratativa, se planejar para tomar uma contramedida e não vai ser um vigia com um revólver pequeno, às vezes nem com um revólver e se deparar com um grupo armado. Então a gente consegue trazer até mais segurança para a equipe da empresa de patrimonial que está operando lá na ponta e aí ele pode se valer do holofote, das mensagens de áudio, enfim, de uma série de mecanismos para coibir aquela situação com a qual ele se deparou. E, além disso, logo, logo a gente vai ter aí na sequência o pessoal da Ogen, o Kleber, imagino que seja ele que vai falar e a nossa solução ela já está integrada com as soluções da Ogen, então, não só umas da Ogen, mas, como eu falei, as imagens elas são transmitidas em tempo real e a gente consegue integrar a nossa plataforma à plataforma de VMS que eventualmente tem ali naquela empresa contratante, ou seja, as imagens, além de estar na tela para o operador do drone, elas vão estar compartilhadas no sistema de VMS da empresa contratante. E ainda, no caso das minas eletrônicas, por exemplo, eu tenho um perímetro com minas instaladas na área externa e quando eu tenho ali um abalo detectado pela mina, ela vai me gerar na plataforma uma coordenada geográfica e eu vou mandar o drone direto para aquela coordenada geográfica a partir desse alerta feito por uma outra solução de segurança, no meu exemplo aqui, as minas. Então, existe aí todo um ecossistema de funcionalidades e benefícios que os drones podem entregar e podem ser integrados a diversas outras ferramentas de segurança, compondo assim um ecossistema robusto de segurança para a empresa contratante e uma oportunidade de inovação para as empresas de segurança que vão levar essa solução para essa ponta, incrementando a solução e inovando em sua oferta. E aqui, por fim, eu vi que o Silvano já apareceu aqui na minha telinha, então eu tenho aqui meu e-mail, telefone e estou aqui com o cronômetro aposto, Silvano, não sei se eu gastei, mas enfim, tempo! Fantástico, hein? Fantástico, que precisão! Muito bom, fantástico! Vamos lá, você que gostou aqui da proposta da Aeroscam, é só entrar em contato com o Renato, renato. arroba aeroscam.com.br E aí, Obrigado.